De igual para igual, um clássico normal, isso acontecer, queria saber a sua opinião do rendimento da sua equipe. Olha, eu acho que a nossa equipe jogou melhor. Claro que houve uma evolução, nós estamos evoluindo a cada jogo, nós não podemos esquecer que nós temos aí 20 dias de trabalho, é uma equipe jovem, e parece que a gente está sendo repetitivo, mas não é. É uma equipe jovem, nós temos 4 jogadores do ano passado, o Fortaleza está aí trabalhando 3 anos com o Rogério, já tem uma base mantida, já tem uma metodologia de trabalho, então a gente está buscando isso, futebol não se faz do dia para noite, precisa tempo. Então a gente evoluiu sim, fizemos uma boa partida, uma partida com volume, criamos oportunidade, se tinha uma equipe para sair vitoriosa nesse jogo, era o Ceará. Uma equipe organizada, uma equipe que jogou compactada, pressionamos todos os tiros de meta do Felipe Alves, o Felipe estava chutando toda hora a bola para frente, bola para frente, bola para frente. A gente conseguiu controlar o jogo, criamos oportunidades, fizemos o gol numa bola parada que a gente treina muito. Tomamos um gol lá do Frei Paulistano, empate no escanteio, mas também fizemos gol em escanteio, o futebol é assim. A gente trabalha muito a parte de bola parada ofensiva e defensiva, tivemos a chance claríssima para fazer 2x0 com o Rodrigo, com o Rafael Sobbs, uma cabeçada no travessão, já era outro jogo, no momento que a gente estava melhor ainda na partida do que no primeiro tempo, muito mais seguro, a gente acabou tomando um gol antológico, tivemos um gol legítimo do RIC, o RIC não está em impedimento, é um erro grotesco do Bandeira, se tivesse o VAR, seria gol, seria 2x1 para a gente, e automaticamente tivemos o pênalti. Então nós criamos mais oportunidades, nós tivemos mais volume, nós somos mais organizados, o adversário no primeiro tempo teve uma bola cruzada na nossa área pelo Juninho, que o Fernando acaba espalmando, no segundo tempo teve um contra-ataque, uma bola que chuta em cima do Fernando, então a gente mereceu a vitória, mas o futebol não tem justiça, e o futebol a gente sabe como é que é, mas eu saio muito satisfeito com a exibição, não com o resultado, o resultado justo deveria ter sido a vitória do Ceará, pelo que o Ceará jogou, nós temos uma equipe em formação, pegamos uma equipe tarimbada, uma equipe que está jogando junto, entrosada, mas em momento algum a gente se acovardou, pelo contrário, a gente pressionou o adversário, colocamos a bola no chão, trocamos passes, chegamos com qualidade, criamos nosso gol, tivemos outras oportunidades para fazer o gol, tivemos muito perto da vitória, muito perto, você acabar errando um pênalti no último minuto, que decide praticamente a partida, agora estamos evoluindo, isso é importante, nós temos um grupo bom, temos boas peças, mas ainda nós não temos um time, nós estamos evoluindo, gostei muito hoje, principalmente da nossa dupla de volante ali, o Charles e o William, deu uma sustentação boa, o Bachola se movimentou muito bem, o Bachola foi até o seu limite, estava já cansado, o Sobs também foi no seu limite, pediu para sair, gostei da entrada do Rodrigão, o Rodrigão entrou muito bem, se a bola não bate na mão, no braço do Quinteiros é gol, a bola é em direção, gol, dificilmente o Felipe ia pegar essa bola, então gostei muito da entrada do Rick, o Rick já tinha entrado bem lá contra o Sindicato, entrou bem contra o Frey, entrou bem contra o Ferroviário Clássico, então acho que a gente sai sim fortalecido, houve uma evolução, uma equipe organizada, uma equipe que jogou bem compactada, o Fortaleza principalmente usou muito de bola longa, muito de chutão, principalmente com o seu goleiro, o Felipe Alves toda hora, toda hora, toda hora chutando longa, porque a gente fez uma estratégia de tirar essa saída de bola do Fortaleza, o Fortaleza gosta de sair jogando lá de trás, então a gente não deixou o Fortaleza sair jogando, principalmente no tiro de meta, a gente conseguiu pressionar e fazer com que eles rifavam essa bola na frente, e aí a gente ganhava a primeira bola com a nossa linha defensiva, e aí a gente conseguia ganhar com a segunda bola, tanto com o William como com o Charles, e aí sim fazia triangulação, fazia infiltrações, então do modo geral a equipe se comportou muito bem, fez uma boa partida, evoluímos em todos os aspectos, tático, físico e técnico, não podemos esquecer que nós jogamos no domingo às seis horas da tarde, na quarta-feira nós jogamos, e jogamos hoje na segunda-feira, e praticamente repetindo uma base de time, o Fortaleza jogou domingo, jogou sábado, contra o Vitória com seu time titular, descansou na quarta, e jogou hoje, teve um dia a mais para descansar no clássico, então tudo isso agora, nós conseguimos manter uma base, e é isso que nós vamos fazer, nós temos uma base, nós não temos ainda um time titular, nós damos oportunidade aos jogadores, e a confiança é total em todos, por isso que a gente botou o Leandro Carvalho, o Leandro Carvalho entrou bem na partida, por isso que a gente está dando oportunidade, daqui a pouco vai entrar o Lima, vai ter oportunidade, o Matheus já jogou o jogo passado, então a confiança é total em todos, nós vamos rodar, dar oportunidade aos jogadores, para que eles mesmos possam buscar uma escalação, uma titularidade dentro da equipe. Angel, boa noite, tudo bem? Boa noite. Durante a partida, continuaram, digamos, a pressão da torcida, o resultado não veio, muito embora, como você falou, houve uma evolução do Ceará a partir de hoje. Eu quero saber de você, como que você enxerga essa pressão que a torcida coloca em cima do treinador e também da equipe? Ainda bem que coloca em cima de mim, até porque eu estou acostumado com pressão, sempre trabalhei em clube grandes, então para mim é uma coisa normal, o torcedor tem o direito dele, ele tem escolha por A, por B, por C, mas a gente aqui trabalha com coerência, com merecimento, a gente faz o nosso trabalho, não é de uma hora para a outra que você vai montar um time de futebol, não é assim que você vai dar um padrão, vai dar um fio de jogo, mas hoje nós vimos, principalmente hoje, nós tivemos organizado, nós tivemos compactado, e volto a dizer, os jogadores que vão se escalar a performance dele que mantém ele no campo, não. A gente está vendo o dia a dia do trabalho, o torcedor tem gosto por A, por B, por C, não, eu tenho gosto por todos. E eu acho que essa pressão é interessante, principalmente quando é em cima de mim. Eu, para mim, estou acostumado com esse tipo de pressão, de cobrança, de elogio, faz parte da carreira do treinador, e isso é uma coisa que eu gosto de trabalhar na pressão, eu gosto de trabalhar na diversidade, eu me sinto muito bem. Boa noite, Argel. Você teve aí as mudanças, foram quatro do jogo passado para esse. Isso. E no segundo tempo, o Fortaleza querendo um empate, a opção de não colocar o Matheus ali para puxar os contra-ataques, você falou que está analisando todo mundo, tem alguma coisa a ver com a parte física, que vocês quisem poupar ali o Matheus Gonçalves, ou a opção totalmente sua? Não, o Matheus é um jogador que jogou o jogo passado 90 minutos. Matheus jogou comigo aqui no jogo do Botafogo ano passado, 90 minutos. Matheus entrou no segundo tempo contra o Atlético Parnaense aqui, fez o gol, 1x0 com o gol dele. Então ele está buscando o seu espaço. Nós estamos dando oportunidade, estamos rodando. Nós tínhamos, sim, a intenção de colocar o Matheus no segundo tempo, mas o Sobbs acabou pedindo uma substituição, o Sobbs estava muito cansado. E aí a gente mudou um pouquinho, colocamos o Rodrigão para ter um jogador de presença diária, tanto que o lance do pênalti é um cruzamento da direita, o Rodrigão cabeceia essa bola do Rick. O Rick entrou muito bem, então nós estamos bem servidos. É questão da opção, do momento do jogo. Eu pensei em colocar o Matheus, tanto que eu chamei ele, e ele é um jogador que a gente gosta, é um jogador que joga para o lado esquerdo. Então eu tenho um carinho muito grande pelo Matheus Gonçalves, gosto dele. Nós temos o Lima, que é um jogador altamente veloz, temos o Léo, que chegou agora do Grêmio, que é velocista também. Então nós estamos bem servidos, nós temos jogadores de lado com muita velocidade. Temos o Rogério, temos o próprio Leandro, temos o Rick, temos o Matheus, temos o Lima, temos o Léo. Então nós estamos bem servidos, principalmente do lado, na formação que a gente gosta de jogar, que são dois velocistas. A gente não vai abrir mão de jogar com dois velocistas. Dificilmente a gente vai jogar com dois meia. Quando a gente precisar ter um pouco mais de sustentação no meio campo, sustentar mais o jogo, aí a gente pode jogar com o Felipe, com o Vinícius, com o Felipe, com o Ricardinho, com o Felipe, com o Quixadá. Mas uma coisa é clara, nós temos uma disciplina tática definida. O Ceará joga hoje uma linha de quatro, com dois volantes, um meio articulador, dois velocistas pelos lados e um centroavante. Isso é uma característica minha. Eu acho que o time precisa jogar para frente, tem que ser ofensivamente. A melhor defesa para mim é o ataque. Então é dentro dessa forma. E a gente vai dando oportunidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Matheus jogou o jogo passado, 90 minutos ele ficou dentro da partida. Nós entendemos, conhecendo a estratégia de jogo, conhecendo o Fortaleza, a gente mudou um pouquinho. Agora não deixamos em momento algum de jogar pelos lados. Porque eu acho que o futebol tem que ser jogar pelos lados. Meio campo sempre é muito condicionado. É uma briga por espaço muito grande e você precisa ter jogadores do lado com velocidade, com ímpeto, que consegue bater na frente e chegar. O Rogério conseguiu fazer isso, foi na frente e voltou. O Leandro conseguiu fazer isso, foi na frente e voltou. O Rick também entrou bem, foi na frente e voltou. Tanto que o Rick fez o gol. Legítimo. Se tivesse o VAR, era gol. Normal. A arbitragem deixou muito a desejar. Muito a desejar. Faz tempo que a arbitragem está complicada. Não sei por que não tem o VAR. A Copa do Nordeste deveria ter VAR. A Copa do Nordeste tem tem grana, tem condição financeira, poderia sim colocar o VAR. Que hoje o jogo seria 2x1. Argel. Dentro das quatro mudanças que teve no time em relação ao último jogo para esse, o que me chamou mais atenção foi um cara que já vinha jogando, mas que teve um pouco mais de liberdade. Foi o Charles. Com a saída do Fabinho, entrou o William, que fica mais na contenção, e a liberação do Charles. Isso já era algo pensado por você. E o que você acha que o Ceará ganha com a chegada do Charles mais à frente apoiando os meias e os atacantes? Boa pergunta. Isso é uma mudança tática. Quando a gente libera o Charles para a saída de segundo volante, a gente sai do 4-2-3-1 e vai para o 4-1-4-1. Porque o Charles chega como um meia do lado do Bachola. E aí a gente faz uma linha. Ficou o Leandro na esquerda, o Bachola e o Charles por dentro, e o Rogério pela direita. O que aconteceu no primeiro tempo? O Carlinhos era a válvula de escape do Fortaleza. O Fortaleza só jogava com o Carlinhos. A gente inverteu. Botou o Leandro para marcar o Gabriel Dias e trouxe o Rogério para marcar o Carlinhos. Já não saiu mais. O Carlinhos já não conseguiu jogar. Já não tinha essa válvula de escape. E o Charles é um jogador que a gente pediu para ele adiantar. Principalmente com a chegada do William. O William faz essa proteção nos dois zagueiros e eles se tornam meia. E aí a evolução do Charles foi muito boa. A performance dele foi muito boa. Ele apareceu para jogar. Ele chegou na frente. Ele ganhou a bola aérea. Então foi tudo as coisas pensadas. Principalmente no intervalo do jogo. A gente estava batendo o nosso tiro de meta em cima do Sobbs e não estava ganhando. O que a gente fez? Botou o Charles para o lado e vamos jogar a bola em cima do Charles. O Charles ganhou todas. Então o Charles marcou e jogou. E o Charles tem essa característica. O Charles é muito mais segundo volante do que primeiro. então por isso pensando num jogo de imposição num jogo de força o Fabinho jogou 90 minutos contra o Freio Paulistano jogou 90 minutos contra o Ferroviário Clássico e entendeu? Então nós precisamos rodar a confiança nós precisamos é manter uma base sete, oito jogadores e ir lapidando e encaixando as peças vão se encaixando eles mesmo vão buscar o seu espaço a performance deles é que vai colocar eles na própria equipe e nós não temos e eu nem gosto até porque hoje o futebol brasileiro e o futebol europeu lá na Europa é muito comum aqui parece que a gente tem que pegar um time e jogar não, nós temos um grupo se a gente tem confiança imagina nós temos três, quatro meias um melhor que o outro então a gente vai dar oportunidade para que eles possam jogar para que eles possam apresentar o seu trabalho agora foi nítida a evolução do Charles principalmente a partir do momento e isso não foi no segundo tempo foi uma estratégia treinada a gente pediu para que o Charles chegasse mais à frente no primeiro tempo nem tanto ele chegou e aí eu cobrei ele no vestiário para chegar mais no segundo e aí no segundo ele chegou e para a gente aproveitar essa força que ele tem a passada larga esse ímpeto que ele tem ele chega na área ele tem essa capacidade ele bate bem ele vira bem essa bola é um jogador que a gente conhece a formação dele trabalhou com a gente lá no Internacional Oi Argel tudo jóia eu até ouvi você brincando ali com o Rogério quase que ele entrou em campo é o Rogério não precisava eu acho que é a vontade dele querer entrar no campo às vezes dá vontade para mim também vocês dois estão muito pilhados participativos durante a partida está sempre orientando fala um pouco desse duelo quem é mais enérgico ali na beira do campo veja bem as pessoas reclamam quando o treinador é calmo ah mas o treinador é muito calmo ah mas o treinador não fala ah mas o treinador é gordo ah mas o treinador é magro ah mas o treinador está de roupa do clube ah mas o treinador está de roupa social gente o treinador tem que ganhar jogo cada um tem o seu estilo isso é meu estilo de treinador já são 12 anos como treinador e o Rogério também joguei com o Rogério contra nós jogadores peguei ele como goleiro ainda e eu treinador e agora nós nós estamos se encontrando novamente como como treinador e se eu não me engano nós fizemos quatro jogos ah eu ganhei uma empatei uma e perdi outra e com o empate hoje são dois empates então nós estamos até nisso nós estamos equilibrados a gente tem um respeito muito grande com o Rogério da minha parte a mesma coisa faz parte ele também tem um respeito muito grande eu acho que o futebol se joga dentro do campo cada um tem a sua estratégia cada um tem a sua formação é claro que o Rogério leva uma vantagem nesse momento ele está três anos à frente do Fortaleza três anos entendeu então ainda a gente ele tem essa essa vantagem de estar três anos jogando junto mantendo a equipe mantendo uma base ele tem uma equipe base ele mantém os seus consegue manter os seus melhores jogadores então acho que foi um bom duelo sim claro que no meu entendimento nós deveríamos ter saído com a vitória mas isso é a minha interpretação eu respeito a interpretação de todos mas se tinha alguma equipe para sair vencedora era o Ceará pelo que jogou pelo volume pelas chances de gol pelo gol anulado volta a dizer gol anulado eu estou um pouco preocupado com a arbitragem aqui no estado do Ceará bastante preocupado principalmente hoje o gol legítimo faltas invertidas o pênalti foi pênalti a expulsão é expulsão mas picotou bastante o jogo o bandeira principalmente não marcou faltas inverteu algumas faltas então eu acho que a arbitragem precisa melhorar na Copa do Nordeste precisa melhorar na Copa no campeonato cearense eu estava assistindo o jogo do Fortaleza com o Calcai o Calcai fez um gol legítimo legítimo no escanteio a bola vem do zagueiro do Fortaleza o bandeira nulo engraçado isso a arbitragem cearense tem que melhorar muito jogo passado contra o Ferroviário o árbitro mata um contra-ataque nosso que era chance clara de gol o bandeira marca a bandeira e pede desculpa não errei desculpa não é desculpa é o trabalho dele ele anda na linha da defesa não pode acontecer isso é um erro primário então acho que a arbitragem principalmente no campeonato cearense precisa melhorar muito não vê lado não vê cor tem que ter orgulho de ter dois clubes na Série A dois clubes grandes dois clubes tradicionais do futebol brasileiro vamos tratar todo mundo igual senão a gente vai vir aqui e vai reclamar se for por causa disso vamos reclamar vamos falar porque você anula um gol legítimo contra o Calcai aí tu faz um gol aos 45, 46 jogar com 12, 13 é fácil siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram acesse twitter.com barra FC Futebol e instagram.com barra FC Oficial inscreva-se curta a nossa página facebook.com barra FC Futebol e no Twitter